Fufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na moral Aí de chavalógues tá aí pegar o gel Aí, aí de chavalógues tá aí pegar o gel Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na moral Putê do mar, eu boia tu ja calada com vaca De lá, de lá, de lá, de lá da trepa, sim De lá da trepa, sim Aí de chava logo está aí vigário geral Tá na mão, tá na mão, tá na, tá na mão, tá na moral Aí de chava logo está aí vigário geral Aí de chava logo está aí vigário geral Tá na mão, tá na mão, tá na moral Noitoda o marampaia, tu já cara lá na covê De lá, da trepa, sim Tá na mão, tá na mão, tá na, tá na moral Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na moral Aí de chavalógues, tá aí bigarugel Aí, aí de chavalógues, tá aí bigarugel Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na moral Subindo marambuia, tu já cala na covoca De lá, de lá, de lá, de lá, da trepa Aí de chava logo está aí vigário geral Tá na mão, tá na mão, tá na, tá na mão, tá na moral Tá na mão, tá na mão, tá na, tá na mão, tá na moral Aí de chava logo está aí vigário geral Aí de chava logo está aí vigário geral Tá na mão, tá na mão, tá na, tá na moral Corpindo marambóia do jacara na covoca De lá, de lá, de lá, de lá da Demasi 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 Aí de chava logo está aí vigário geral De lá da Demasi De lá da Demasi De lá da Demasi